Olá pessoal, eu sou o Marcelo Coelho do canal Hipnose, Viagem e Bem-Estar. Vamos falar de hipnose anestésica de novo, para vocês verem que, sabe o que é? Infelizmente teve algumas pessoas que acham que isso é algum truque ou alguma... Já chegaram até a me falar assim, ô Marcelo, você troca essas coisas que você faz de hipnose por tatuagem? Ai meu Deus! Fazer o que, né pessoal? Tem pessoas assim e também não é de achar de todo ruim, porque é muito estranho ver uma pessoa, entre aspas, apagar e acordar com uma agulha na mão e não sentir nada. Então de forma que existe a dor e o sofrimento. A gente teve uma discussão muito boa no nosso grupo de hipnose com o Fabio, o Fabio Poentes, o mago da hipnose. E ele explica isso e a gente conversa muito sobre isso e tal. Dor e sofrimento. Se a pessoa não está apagada e ela vê a agulha, ela já vai ter o sofrimento. De ver a agulha. Quem nunca foi doar um sangue e vê a agulha já começa a sofrer. Ai vai doer, vai sair sangue. Aquela história toda que você já conhece. E a dor é hora de dar picada. Então tem a dor e sofrimento. Eu tive uma fratura nesse cotovelo. Essa parte da que desceu e essa foi para cá, foi uma bagunça desgraçada. Só que quando eu cheguei no hospital, o médico falou, pode parar que não está doendo. Eu falei, está sim. Ele falou, não, não está doendo. Você está sofrendo pelo que você está vendo. Ele falou, fecha o olho. Eu falei, realmente. Eu tinha uns 10 anos naquela época e eu lembrei disso. Eu falei, realmente não doí. O que doía era eu ver. O sofrimento de ver o meu braço torto e tal. Então a liberação de endorfina é muito alta na hipnose. Você vê acidente de carro, o cara está sem o braço ou um futebol que você machuca. Você fala, o sangue está quente. Não existe um negócio de sangue quente. Ai, meu Deus. Se o sangue nunca vai estar frio. Se estiver frio, você está morto e infeliz. O problema é que num choque real, o cérebro consegue liberar a endorfina. Que é considerado, entre aspas, mais forte que a morfina. Então olha o poder do corpo e do cérebro humano. Então essa aí. A minha amiga Regiane estava em casa. Tatuei ela e falando de hipnose, hipnose e tal. Uma amiga dela falou, não acredito nisso não. Mas aí falei, se vocês quiserem, eu posso fazer algumas induções. A gente conversa sobre. Foi rapidinho. Eu acho que teve um vídeo, uma foto que ela falou, Eu vou matar e agora não acredito que você fica com uma agulha em mim. Que ela morre de medo de agulha. Mas acontece. A hipnose acontece todo dia, toda hora, todo momento. E é assim que funciona. Vou deixar o vídeo. A pessoa hipnotizada realmente não sente dor. Já foi comprovado. A hipnose já é considerada pela neurociência com o seu total valor. Ela é muito bem-vinda. O Fábio tem um trabalho belíssimo no Hospital das Clínicas. Ele está no 9 de julho e no Sírio-Libanês. Então, você vê que a coisa é muito séria. Muito séria. Então, vou deixar aqui um beijo a todos. Pedir três coisinhas para vocês. Segue esse vídeo. Compartilhe. Deixe seu like. Ah, qualquer comentário. Dúvida. Eu já recebi algumas críticas. Por que você enfia a agulha? Cara, a hipnose, se a gente fala assim, ah, faz isso, cara, faz, tudo bem. Pode até ser combinado, né? Mas, enfim, a agulha não tem como combinar, gente. Vou me desculpar. Não tem como. Não tem o sofrimento e a dor ali. E a pessoa hipnotizada não tem nem sofre, nem sente a dor. Tá bom, gente? Obrigado por mais um vídeo. Obrigado aí pelos likes, pelas visualizações que estão tendo os vídeos, tá bom? Fique com Deus. Uma boa semana a todos. Uma vez mais e mais relaxado. Vem por fora. Aqui vai estar totalmente anestesado. Uma vez mais e mais. E dentro e fora. E dentro e fora. Vem anestesado. Cada vez e mais. Mais e mais. Sente no corpo. Mais o aperto. Mais e mais anestesado. Fique com dentro e fora. Por dentro. Mais anestesado. Começa a ficar até um meio que geladinho. Agora, você fica bem anestesado. Por dentro. Mais anestesado. Bem anestesado. Mais o aperto. Mais anestesado. Aqui vai estar bem anestesado. Aqui vai estar bem anestesado. Aqui vai estar bem anestesado. Fique com dentro e fora. Um. Mais anestesado. Um. Mais anestesado. Nada. Absolutamente nada. Você usa piercing? Só aqui na sobrancelha? O que mais? Em outro lugar não. Em outro lugar não. E se eu coloquei um piercing em você agora? Você acredita? Dá uma olhada. Eita, mas eu sou medrosa. Eita, mas eu sou medrosa.